muito bem a dica de hoje é como trocar como trocar o terminal axial do sandeiro 2010 primeiro passo você vai nesse caso aqui retirar a roda né primeiro ponto retirar aqui a roda em seguida você vai retirar o terminal de direção aqui já tem um vídeo aí como trocar o terminal de direção você pode ver lá tá na descrição depois você vai tirar as abraçadeiras que ficam aqui e outra que fica ali atrás em seguida você vai puxar essa coifa ela vai sair verifica se ela tá rasgada ou não puxou saiu aí agora você vai desrosquear o terminal axial como eu não tenho a chave de desrosquear esse aqui no meu caso eu usei um alicate universal desse daqui ó não dava muito apertado tava bem folgado é eu usei o alicate universal folguei ele e agora é só tirar do lugar assim você vai retirando ele desenroscando e pronto tá na mão ele esse aqui ó terminal antigo ó tá com folga sacudindo bastante outro lado ainda tá bom mas esse aqui tava muito ruim aí eu comprei os dois os dois terminais novos e esse é o processo fazer a troca uma vez trocado você leva ele para poder fazer o alinhamento da roda aí você vai levar fazer alinhamento esse aqui é o novo aí você vem com um novo coloca em rosca ele no lugar novo você vê a diferença do novo quase nem se mexe pronto depois de colocado e vai ficar exatamente assim o axial novinho foi lavada braçadeira trocada e esse terminal também é novo foi colocado no outro vídeo também e assim vai ficar o nosso terminal axial e aí e aí e aí e aí